Desejamos a todos e a toda a nossa família um Feliz Natal e um ano novo repleto de muitas realizações e sucesso para todos nós. Que Deus nos abençoe nesse ano. Eu quero desejar a todo o povo brasileiro um Feliz Natal e boa sexta. E que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Feliz Natal. E tudo isso. Feliz Natal.